No mundo corporativo, muitos falam inteligência emocional como uma das competências fundamentais para que um profissional tenha sucesso. Mas por que será que a inteligência emocional é tão importante? Quer aprender a desenvolver a inteligência emocional? Então assista esse vídeo até o final, pois teremos um bate-papo com o Márcio Dias, que é consultor de empresas e especialista em inteligência emocional. Vem com a gente! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rogério Telmo, sejam bem-vindos ao canal SSM em Pauta. E hoje, com grande satisfação, recebo aqui o Márcio Dias para a gente falar sobre inteligência emocional. Márcio, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui com a gente. Fala Rogério, eu que agradeço a parceria, o espaço para a gente divulgar a inteligência emocional. Muito obrigado. Cara, vamos direto ao ponto aí. O que a gente precisa fazer para desenvolver ou aprimorar a nossa inteligência emocional? No outro vídeo a gente já falou o que significa a inteligência emocional e a sua importância, principalmente dentro do mundo corporativo. E agora a gente precisa saber como que a gente desenvolve isso, ou aprimora. Porque é um ponto que a gente deve ter, todos nós, devemos ter alguns pontos de inteligência emocional. Com certeza. Então, a gente desenvolve ou então aprimora. Beleza, Rogério, vamos lá então. Cara, o que a gente percebe, basicamente, em pessoas que ainda não conseguiram olhar para a inteligência emocional como uma parte do seu próprio autodesenvolvimento? O primeiro ponto que a gente precisa para desenvolver a inteligência emocional é sair de uma postura aonde eu me coloco como certo. Quando, muitas vezes, a gente vai, por exemplo, desligar um colaborador, ou ver algum desligamento, geralmente essa pessoa está querendo se colocar numa postura de que eu fui certo ou me prejudicaram. Basicamente, a gente descer desse lugar e se colocar numa postura de aberto a um olhar diferente. Então, esse ficar aberto a um olhar diferente, basicamente, é a gente começar a perceber que o meu próprio auto-julgamento em relação à minha necessidade pode ser de perfeccionismo, pode ser de excesso de medo, pode ser, muitas vezes, de vaidade, pode ser que, muitas vezes, eu precise aparecer na foto, sabe? Se eu não ocupo esse lugar que eu acredito que é meu, eu começo a me revoltar e começo a, vamos dizer assim, transferir essa energia para as pessoas que estão ao meu redor. Então, o primeiro ponto que a gente precisa fazer para desenvolver a inteligência emocional é sair desse lugar e se colocar num lugar e aberto, sabe? Aberto a uma nova percepção, aberto a ouvir o feedback. Eu trabalho bastante com pessoas em empresas, fazendo consultoria, e eu vejo que a grande dificuldade que as pessoas têm é de receber um feedback que não é muito bom. Ou seja, não é que ele seja ruim, mas é que as pessoas montam dentro da sala o que vai ser o feedback para mim. E se sai um pouquinho do que aquela pessoa projetou, ele se coloca nessa postura de defesa. Então, basicamente, quando eu vou fazer algum tipo de mentoria ou treinamento dentro de uma empresa e a gente vai para um momento de feedback, basicamente, eu peço para a pessoa que vai dar o feedback, cara, deixa a pessoa falar primeiro. Então, sai, ele sai do momento de defesa ou ele despeja tudo que ele tem para despejar. Nesse momento, é a hora da gente começar a entender que o que ele falou é o ponto de vista dele. Então, esse episódio, assim, sabe, de conflito, basicamente é gerado por esse excesso de expectativa versus não chegar na expectativa que eu projetava. Então, muitas vezes, né, quando a gente precisa começar a desenvolver a inteligência emocional, primeiro passa a esse. É dizer assim, tá, cara, mas isso aqui está te levando aonde, sabe? E esse é o meu papel, sabe? Não de ser o bonzinho, passar a mão por cima, não, de ser firme. Tá, cara, mas me responde assim, tu tem problema com fulano, com fulano, com fulano, certo? Certo. Já reparou que em todos eles tu está no meio? E aí a pessoa começa a dar conta assim, é, não, pois é, mas é que... Não, não, sem argumentos. Tu te deu conta, sabe? Eu tiro essa subjetividade do campo emocional e trago ele para o racional. Para ele começar a dizer assim, opa, realmente eu tenho que fazer alguma coisa. Depois, Rogério, que a gente consegue chegar, e às vezes não é num dia, tá? Às vezes é uma semana, às vezes é um mês, para sensibilizar esse colaborador que muitas vezes está nessa postura de arrogância, né? Então, quando eu arrogo, eu não dou espaço para que o novo chegue. Depois, que a pessoa já se colocou, né, nessa possibilidade de ouvir alguma coisa diferente do que ele esperava, a gente vai trabalhar o quê? Quais são os gatilhos emocionais que disparam as tuas reações? Porque a gente, eu escuto, pelo menos eu escuto muito, né, de forma muito equivocada, as pessoas dizerem assim, ah, eu faço gestão das minhas emoções. Eu faço gestão... Não, cara. As emoções do nosso corpo são basicamente a química corporal, ou seja, eu percebo alguma coisa no meu ambiente, meus sentidos percebem alguma coisa no ambiente e disparam neurotransmissores para que meu corpo se movimente. Então, emoção é emovere. Então, é externo, do sufixo, e mover, de movimento, é me movimentar para fora. Então, a minha emoção, ela faz com que eu me mexa, com que eu fale, com que eu me expresse, e aí, muitas vezes, isso acontece de forma inadequada, inapropriada, e no momento errado, e com a pessoa errada. Mas, é uma explosão de neurotransmissores, hormônio, a química corporal trabalhando. Então, não tem como a gente fazer uma gestão das emoções, a gente tem como fazer uma gestão da reação emocional. E aí, esse é o segundo ponto, né, que as pessoas muitas vezes não percebem, porque é tão normal para elas, que o corpo reage daquela forma, e elas se expressem daquela forma, que para elas aquilo ali é o normal. Ou seja, como eu aprendi, normalmente, na casa de origem, na casa que a gente foi criado, ou eu aprendi assim para me defender. Então, basicamente, a gente começa a trazer uma nova forma de reagir. Nesse momento, né, Rogério, nesse segundo ponto, onde a pessoa já está mais aberta a fazer esse movimento, esse é o momento em que a gente começa a treinar a pessoa a respirar bem. Parece que não tem nada a ver, né? Ah, como assim, cara? Na inteligência emocional, pois é. É que a nossa emoção está diretamente ligada à minha reação emocional. Então, eu, Márcio, né, antes de fazer minha formação em inteligência emocional, eu era movido por uma emoção. Todos nós somos movidos por uma emoção. Das cinco, uma mais os movimentos. A minha era a raiva. Então, a raiva, para mim, era a forma que eu sabia reagir. Então, aquilo ali, para mim, já era tão normal falar grosseiramente, falar com um tom mais forte, mais firme, mais alto, que, para mim, era normal. A pessoa, eu dizia assim, ah, que jeito de falar. Ah, cara, está muito sensível. Era isso que eu falava, entendeu? Então, a gente começa a se dar conta, assim, que esse momento, assim, de desarmar esses gatilhos, né? E aí, a pessoa começa a se perceber, tá, mas tal coisa, eu faço, por exemplo, uma reunião, quando alguém toma a minha palavra. O que acontece muito em reunião, né? As pessoas querem se defender, parece um poço de tubarões. É, eu quero falar primeiro, eu quero falar primeiro. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela se acha invadida, ela já começa a se proteger pela emoção do medo. E aí, tu começa a te dar conta, ou seja, quanto mais a gente entra na zona de conforto dessa pessoa, zona de conforto quer dizer de proteção, tá? Mais ela se sente firme e aí mais ela se monta mais ainda. É aí que é o momento, geralmente, de ruptura, entendeu? Então, tem um episódio dentro do nosso cérebro que chama sequestro da amígdala. O sequestro da amígdala, basicamente é, quando eu passo, por exemplo, que era a minha emoção básica, né? A raiva me faz cinco segundos, faz eu passar pra fúria. Nesse momento da fúria, é como se houvesse um derramamento, assim, de neurotransmissores que passam pela frente da amígdala cerebral, tá? É um... Fica bem no meio do cérebro. E parece o formato da amígdala da garganta, por isso que é a amígdala cerebral. E aí, cara, o que que acontece? Essa amígdala, ela regula o gerador, o que que eu posso fazer e o que que eu quero fazer. Nesse momento, cinco segundos, tá? É o tempo que acontece o sequestro. Esses cinco segundos me deixam cego, sabe? Quando dizem assim, ah, mas isso aqui eu não lembro de ter te falado. É, realmente, ele não se lembra mesmo, tá? Porque aquilo ali é como se desse uma tela azul do Windows e aí a pessoa faz o que quer fazer. E a parte do que eu posso fazer fica bloqueada, entendeu? Que é a parte cognitiva. Então, muitas vezes, assim, ó, brigas dentro de empresa, ruptura de setor, briga de sócio. E muitas vezes eu passei dentro de consultoria pra reatar sócios, entendeu? Então tu começa a te dar conta, assim, que basicamente esse momento, né, de cinco segundos, ele tem que ser interrompido. Quando a pessoa começa a se perceber, ó, fez tal coisa, me falou tal coisa, eu tô começando a me irritar. No caso da raiva, né? Eu já preciso respirar um pouco mais consciente. E aí tu respira um pouco mais consciente por seis segundos. É só o tempo de não deixar com que aquilo aconteça. Esses seis segundos, vamos dizer assim, que são a ponte entre o que eu posso e o que eu quero fazer. Então, quando eu faço isso, eu passo uma mensagem pro meu cérebro que... Eu treino eles, né, pra eles falarem mentalmente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ficar repetindo. Tá tudo bem. Porque quanto mais eu começo a repetir isso, mais os níveis de adrenalina que me colocam em estado de proteção e ação vão diminuindo. Ou seja, opa, não precisa mais disso aqui. Então, assim, ó, reunião, sabe? Eu sempre digo, cara, vai pra uma reunião mais tensa, te prepara. Acorda mais cedo, faz, tipo, cinco minutos. Uma meditaçãozinha rápida no YouTube, qualquer uma. Alguma coisa que te faça bem. Um mindfulness mesmo, como tu trouxe aqui no canal uma vez. Ou só respira. Ou toma um banho, sabe? De olho fechado. Faz alguma coisa diferente pra que o teu cérebro não comece a conectar. Opa, reunião com fulano, problema, briga, discussão. Então, a gente vai começar a trabalhar esses gatilhos, né? Pra que a pessoa comece a se desvincular. Isso se chama dissociação. Eu dissocio o que eu sinto, o que eu percebo de ti, da tua imagem. Então, quando eu começo a fazer essa dissociação, eu começo a me transformar internamente, quimicamente, entendeu? E aí, basicamente, o que eu preciso trabalhar? Minha reação? A minha reação vai começando a ficar mais branda. E aí, quanto mais eu percebo da onde vem, esse é o meu papel, né? Começar a instigar a pessoa de saber da onde vem. E o que representa, né? Isso é muito importante, que é o próximo passo. Geralmente, esse próximo passo é feito dentro de uma mentoria. Muitas vezes, dentro da empresa, é mais difícil de acessar esse conteúdo. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos uma máquina de representação. Como assim? Por exemplo, se eu tive algum problema com meu pai, problema de autoridade, ou com minha mãe, problema de autoridade, problema de ser humilhado, que são as feridas emocionais, que é um tema que eu trabalho e gosto muito de trabalhar, e estão associados diretamente a qualquer ser humano, né? Quando uma pessoa fala de determinada forma dentro da empresa, ela representa algum episódio passado. E aí, me dispara tudo que eu... Essa pessoa revive, não conscientemente, né? Mas em forma de memória, em forma de quê? De química do corpo. E aí, a química do corpo diz assim, te prepara, que aí vem... Aí vem briga, aí vem palavrão, aí vem bater, sei lá, entendeu? Qualquer coisa que... Mas é dentro da empresa. Então, quanto mais eu cuidar do que o gatilho faça com que eu dispare as minhas reações emocionais, mais eu vou ter, por exemplo, uma pessoa que era muito reativa, uma pessoa que gosta de se isolar, uma pessoa que não gosta de falar, não gosta de se comunicar, tem uma questão emocional por trás. Porque o normal, né, Rogério, o normal do ser humano é a gente ser feliz, e ser próspero, o resto é conversa. Tudo que for fora isso é uma disfunção, entendeu? E essa disfunção é que precisa ser tratada. Então, geralmente, a gente não trata por quê? Porque não conhece, não sabe de onde vem isso. Então, isso dentro de uma empresa, por exemplo, com mil pessoas, se eu trabalhar, por exemplo, as lideranças, elas transformam outras pessoas. Pelo exemplo, entendeu? Muitas vezes, né, eu já passei por inúmeras situações, assim, onde até mesmo o empresário chamar alguém, sabe? Ah, Márcio, eu vou chamar o fulano aqui pra conversar comigo. O que houve? Se não tá melhor a relação de vocês? Não, não. Eu vou pedir desculpa pra ele pelas coisas que eu falei pra ele, que agora eu entendo o porquê que eu fiz, e agora eu entendo o quanto que deve ter machucado esse cara, ou essa pessoa. Mas tu começa a te dar conta, assim, que é uma reconexão da empresa, entendeu, Rogério? É uma reconexão de pessoas, colegas, independente do nível de dinheiro aqui, sabe? Mas aqui, o ganho real mesmo é na última linha. O ganho real é assim, a empresa ganha. Então, esse desenvolver inteligência emocional é fácil? Não, cara. Mas é simples. Não é fácil, mas é simples. É possível, com certeza. Então, são diversas pessoas, e centenas de pessoas que eu já atendi, porém, os resultados são a quatro mãos, né? A minha parte é passar o conteúdo, exercitar, estigar, chamar aquela pessoa pro mais do íntimo, pra aquela pessoa dizer assim, ah, isso aqui, isso aqui me incomoda, ah, isso aqui me magoa, isso aqui me machuca. Ou, a pessoa diz assim, não, 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 com isso aqui não tem nada a ver, não, 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 acho que tá tudo resolvido já. Então, assim, é quatro mãos, né? 50 e 50. Então, não tem como a gente prever um resultado. Por quê? Porque não tem tangibilidade. Eu não sei o quanto de dor essa pessoa tem, eu não sei o quanto de dor em relação à tristeza, à raiva, sabe? Não tem como a gente metrificar. Então, quanto mais a gente começa a se dar conta, assim, o peso, né? Principalmente, né? Gestores, né? O peso do que eu falo tem um peso muito grande e ainda mais sabendo que eu posso estar representando alguém que pode ter levado alguém, essa pessoa, pra esse trauma, entendeu? Então, é legal que tu começa a perceber assim, um pouco, pá, só um pouquinho. Se eu fizer mais perguntas do que afirmações, eu começo a ganhar dinheiro, sabe? Eu começo a ganhar dinheiro porque eu deixo a pessoa se expressar, eu deixo ela abrir, né? O campo de raciocínio dela. Outra coisa, quando vem uma afirmação muito negativa, muito incisiva, muito forte contra mim, eu, eu, Marcio, né? Eu agora costumo dizer assim, cara, por que a gente pensa dessa maneira? E aí, aquele bloco, né, de concreto montado pra dizer assim, não me atinge, ele começa a se desmontar, né? Porque assim, pô, cara, só um pouquinho. eu ofendi o cara, mas ele não revidou. Então, a gente tá acostumado, né, Rogério, é um pingue-pongue emocional, sabe? Eu te, eu falo alguma coisa, tu me devolve, eu falo alguma coisa, e aí a gente passa anos trabalhando lá com uma pessoa que não gosta, que não se dá, mas na verdade, basicamente assim, é, por que então tu tá comigo? Sabe? Tem que ter coragem, tem que estar bem, estabilizado, né? Porque tu vai ouvir alguma coisa que tu não quer. Mas tu diz assim, ó, cara, é só o ponto de vista dele, né? Tu começa a te dar conta que basicamente tu consegue transpor barreiras dentro da empresa. E isso, pode falar. E muitas vezes a gente cria uns monstros na nossa cabeça, né? Então, quando a gente, quando a gente quebra esse, esse medo, né? De, por exemplo, de questionar um colega, né? Sobre determinado assunto, né? Sim. Muitas vezes a resposta que vem, né? O que vem, nos surpreende, né? Porque a gente, cria alguns preconceitos, cria alguns monstrinhos, né? Que nos atrapalham, né? A ver a vida como ela é mesmo, né? A realidade como é, né? Então, muito legal essa tua explanação. É, e é uma abordagem, assim, que serve tanto, porque, assim, antes, né? Rogério, antes de fazer a formação inteligência emocional, eu acreditava que a gente conseguia ser um dentro da empresa e outro fora da empresa. Cara, nós somos um ser único, né? Único. Então, tudo que eu vivencio, experiencio, tá no meu corpo, tá no meu mental, eu fico relembrando, remoendo aquilo, e não tem como a gente, por exemplo, uma pessoa que passou por um episódio de humilhação, né? No dia anterior, chegar no estacionamento da empresa, botar o carro e dizer assim, ah, coisa boa, amo meu trabalho. Não tem como. porque aquilo conectou exatamente no momento que ele passou ontem, certo? Ou chegar, ou chegar, né, e tá com problema em casa, filho doente, né, agora, né, e chegar e, né, tá tudo bem. A catraca tá tudo bem, né, então não existe isso, né? Não existe isso. Único, né, antigamente se falava muito nisso, né, Márcio? Ah, não, da catraca pra dentro. Eu aprendi sim, né? É, eu também, o cara tem que ser o perfeito, né, mas não existe isso, né, a gente até, a gente se enganava, né, as pessoas se enganavam no passado com relação a isso, mas não é a realidade, né, que bom que esse movimento tá mudando, né? É, isso eu acredito que seja muito interessante, né, esse olhar, assim, de o que o meu colaborador pode gerar a mais que ele não tá entregando, sabe? Então, essa diferença, né, de engajamento, né, pra comprometimento, é uma coisa que eu trabalho bastante também, porque comprometimento é só tu fazer o que tem que fazer, né, engajamento é tu fazer a mais, o que não te pediram, é um olhar a mais pra um custo, é um olhar a mais pra um setor, é um olhar a mais pra um colega que de repente não tá, uma semana ele não tá muito legal, né, é um olhar a mais, e esse engajamento só vem, cara, se tu tiver entrega 100%, e essa entrega 100% não é que não vai ter nenhum problema, não é isso, é que tu vai olhar o problema e dizer assim, bom, esse problema aqui eu resolvo dessa forma, tem que pedir ajuda, e essa é a parte que nos deixa muito vulnerável muitas vezes, sabe, é esses conceitos que a gente trouxe assim, de que, ah, se eu pedir ajuda eu sou fraco, ah, se eu fizer tal agradecimento pro fulano, ah, não, vou mostrar a minha fragilidade, ele vai se achar melhor que eu, e aí tu começa a perceber assim, cara, isso é só um mito, entendeu, é só um aprendizado, né, que há 40 anos atrás serviu, né, mas agora, né, 2023 quase, ele não vai servir mais, ou seja, quanto mais eu disse assim, cara, hoje eu entendo porque que tu fez parte da minha vida, né, aquilo que tu me falou uma vez fez eu pensar, refletir, fez eu buscar uma terapia sobre tal coisa, obrigado, então, essas ressignificações, muitas vezes, pode ser de colegas que trabalham 10 anos junto, entendeu, então, a última linha é o que importa, então, quando a empresa tem o máximo, não vamos dizer o 100, né, mas o máximo que uma pessoa pode te entregar, cara, ela tá lucrando, porque ela tem uma pessoa ali que rende mais do que ela tá preparada, às vezes, mas é isso que é interessante, assim, essa inteligência emocional basicamente é, eu sair desse vitimismo, olhar pra mim como responsável pelos meus atos, responsável por mim, pelas minhas emoções e pelas minhas reações, então, se isso estiver desalinhado, eu preciso buscar ajuda. Legal. Márcio, show de bola, muito bom, né, mais um papo aqui no canal, que eu tenho certeza aí que vai, né, que vai atender aí todas as expectativas aí do nosso público do canal, só tenho que te agradecer, mais uma vez aí, né, tu contribuiu com a gente aqui, obrigadão. Eu que te agradeço, Rogério, parceria aí, e a gente se reconectar depois de, sei lá, 30 anos atrás, a gente se encontrar de novo. Vamos entregar o jogo. Isso, né, 30 anos atrás. Mas, cara, obrigado pela oportunidade, eu acredito que quanto mais a gente fala de inteligência emocional, mais a gente pratica, mais pessoas que estiverem engajadas nesse movimento, mais a gente vai ter pessoas felizes, pessoas saudáveis, e que pessoas doentes adoecem pessoas, pessoas saudáveis deixam outras pessoas melhores. Então, quanto melhor isso fluir, quanto mais isso se disseminar, é uma máxima que eu sempre levo, quanto mais eu conseguir disseminar isso, mais eu tenho certeza que alguma pessoa, uma sementinha vai ficar. Uma sementinha, pode ser que estoure ou não um dia, mas vai ficar. Então, é a minha forma de colaboração, e eu acredito que dentro de empresas que a gente lida com milhares de pessoas, é muito interessante, porque empresas, pessoas mudam empresas, não existe outra forma. Certo, meu amigo? Obrigado. Muito obrigado. Um abração, cara. Tudo de bom. Um abraço. Tudo de bom. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então, se inscrevam lá no nosso canal, ativem o sininho, deixem um like, comente se gostaram, compartilhem e nos ajudem a disseminar todo esse conhecimento. eu subo vídeo no canal todas as semanas. Obrigado e até uma próxima. Tchau.